Ô, dona Morion, tem alguém querendo falar com a senhora. Eu vim aqui trazer o seu presente. O que você tá fazendo aqui, menina? Sai! Pra mim? Desculpa, com licença. Como é que você se atreve vir até aqui, Gustavo? Mas o que é que tem, meu amor? Eu vim aqui te dar os parabéns pelo seu casamento, afinal de contas eu sou amigo da família há tantos anos, nada mais natural. E também pra te dar os parabéns pelo nosso lindo bebê. Vai pro inferno. Vai com um prazer. Se você for me guiando... Mas você é muito cínico mesmo, né? Idiota! Cafajeste! Fala, fala mais, fala! Fala que eu fico louco, fala! Eu te odeio, Gustavo. Eu odeio você, eu te odeio! Mentira! Deixa de ser mentirosa, hein? Você é doida por mim, assim como eu sou por você. Eu vou sentir saudade, sabia? Eu vou morrer de saudade. Ai! Idiota! Seu cravo! Nunca mais faz isso! Na tua vida! Vai embora, Gustavo! Fora! Fora da minha casa! Sai daqui quando eu fizer, se eu quiser. Esse é meu presente pra você, Marion. Te lembrar que você é minha e que você tem que estar sempre pronta pra mim quando eu quiser. Tira a mão de mim. Dona Lucélia! Dona Lucélia! Ele tá batendo nela, Dona Lucélia! O que foi? O que foi, Marion? Ô, Lucélia! Linda como sempre, hein? O que você quer, hein, Gustavo? O que você tá fazendo aqui? Eu vim dar os parabéns pra nossa noivinha. É mentira dele, Dona Lucélia. Mas como você é teimosa, hein? A sua patroa já não tinha mandado você sair? Mas eu não saio. Gustavo, vai embora! Marion, você não vai me convidar pra jantar. Vai embora, Gustavo! Vai embora, Gustavo! Gustavo, sai daqui, senão eu vou chamar o Erasmo. O Erasmo tá aí? Opa, que bom. Eu adoro o Erasmo. Gosto, acho um bom sujeito. É uma pena mesmo que ele ande metido em negócios tão nebulosos. O que você quer dizer com isso? Com negócios nebulosos? Deixa, deixa eu ver. Eu explico isso em outra hora mais propícia. Quem sabe no dia do casamento da nossa querida Marion. Gustavo, você não ousa aparecer no casamento da minha filha. Obrigado pelo convite, Lucélia. Eu vou estar lá na primeira fila. Minha filha, o que esse cafajeste veio fazer aqui? Eu tô com tanto medo, mãe. Suzana, por favor, vai lá fora e fala pro segurança não deixar esse canalha entrar nunca mais aqui dentro de casa. É pra já, dona Lucélia, é pra já. Minha filha... Não minta pra mim. O que acontece? Por que que esse cara está aqui em casa? O Gustavo me ama, mãe. Ele me ama, ele quer que eu me separe do João Pedro. Você acredita? Isso é uma monstruosidade. Não tô acreditando muito. Você já falou isso pro João Pedro? Não, mãe. Eu não falei. Mãe, eu tô morrendo de medo. Minha filha, não minta. Me fala a verdade. O que é que você tem com ele? Nada, mãe. Eu não tenho nada, mãe. Mãe, me ajuda. Eu tô morrendo de medo, mãe. Esse cara é horrível, mãe. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá bem, minha filha, eu vou te ajudar. Mas você tem que prometer pra mim que você nunca mais vai encontrar com esse canalha. Promete. Eu prometo, mãe. Nossa, eu prometo, eu juro por Deus. Eu prometo. Eu prometo.